Isso aí galera, eu sou o André, eu estou aqui muito lá na Queda Livre, onde eu vou jogar o Daniel do avião. Hoje o Daniel que está ali, já está treinando a filhinha ali para ser paraquedista também. E aí, o Rui? E aí gatinha? E aí Daniel, bora se jogar do avião? E aí, posso jogar? Pode. A vontade, assim? Pode, pode. Vocês não vão não, depois? Não. Não, tem certeza? Só você mesmo Daniel? E aí gatinha? Tchau papai. Daniel chega aqui rapidinho, vamos só fazer o nosso treinamento. A gente já sobe. Galera, a gente vai levar esse maluco aqui para 4 mil metros de altura, jogar você do avião mais ou menos uns 230 por hora. Para cá, olha aqui. Vai por outro, chega aí. Pode vir mais para trás, Daniel. E aqui no embusão mesmo. E aí o cara vai para pular a roupa, porque eles pulam com a briga. Como é que você fala? Não sei. É, menino. Então, ela é um treinamento. Depois da câmera, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pera a beira de Itc. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode pôr o óculos no pescoço. E aí, Daniel, conta aí. Muito bom, pessoal. Vamos fazer isso aí. Maneira a experiência. Obrigado, André. Valeu. Valeu, seja bem-vindo você, cara. Valeu, boa felicidade com vocês. Te amo. E eu também te amo. Tchau, e valeu. Isso aí, galera. Bora fazer que nem esse maluco aqui. Traz a família toda. Bora pra cá, Dali. Aê, valeu. Valeu. Tchau.